A trompa é um instrumento da família dos metais e é um instrumento de tubo cônico. Eu gosto do som da trompa porque ele é um som bem cheio, eu acho que é um som com bastante harmônicos, bem potente, que aparece bastante. A trompa, no total, com todas essas voltas que ela tem, tudo aqui, todas essas, dá mais ou menos uns seis metros e, no caso, desenrolando ela toda, dá uns seis metros. Aí, enrolando, fica assim, bonitinha. A trompa é tocada com a mão direita dentro da campana, que ajuda na sonoridade e na modulação do sol. Ou seja, ela pode ajudar a gente também a tocar, mudando as notas somente na mão, e também a ajudar na afinação. E se você gostou da trompa, vem pro guri!